E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos em mais um vídeo preparatório para o concurso do TJ Rio de Janeiro. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais na consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, parte judicial. E o tema é o artigo de número 150, quando nós vamos abordar quais são os deveres do chefe de serventia. Nós temos aqui uma série de deveres, passaremos e faremos a leitura de cada um deles, tá bom? São mais de 40 deveres, então é importante que você leia mais de uma vez esses deveres, porque podem ser cobrados em prova, tá bom? Então vamos para o artigo 150. Quero lembrá-los que tudo isso que nós estamos discutindo de parte teórica, nós estamos também lançando um curso. Nós já lançamos, o curso já está quase no finalzinho. Se você adquiriu hoje, você já recebe muitas questões. O curso de questões comentadas inéditas sobre a parte de legislação específica TJ Rio de Janeiro, tá bom? O curso está disponível lá no meu site, www.eleitoralcombruno.com.br. Bom, vamos então para o artigo 150, que diz o seguinte. Ao chefe de serventia hierárquica e funcionalmente subordinados ao juiz, incumbe, dentre outras funções e deveres. Então, só de início a gente já sabe que, mesmo que tenhamos aqui uma série de atribuições, que nós estamos falando de parte administrativa, não é? Não se esgota aqui, outras poderão ser colocadas. Então vamos lá. Exercer todas as atribuições de direção de serventia previstas na legislação. Dois, exercer a chefia direta da serventia organizando, comandando e supervisionando todos os seus serviços e atividades segundo as diretrizes traçadas pelo juiz, obedecidas as instruções gerais baixadas pela corrigedoria. Então aqui nós temos duas palavras-chave. Chefia direta da serventia e instruções que são baixadas pela corrigedoria. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou marcando aqui palavras-chave para facilitar a compreensão. Três, cumprir e fazer cumprir determinações judiciais e preceitos legais. Vamos colocar aqui determinações e preceitos. Quatro, comparecer diariamente a serventia do juízo cumprindo a carga horária de trabalho. Claro, não é? Ele é chefe de serventia. Tem que chegar ao trabalho, cumprir com a sua carga horária. Então comparecer diariamente, carga horária. Cinco, controlar e organizar as férias e licenças dos seus subordinados e demais servidores vinculados à serventia, submetendo, quando necessário, as respectivas escalas e requerimentos à aprovação do juiz. Então veja, quem controla as férias, quem controla as licenças é o chefe de serventia. No entanto, tudo isso depende de aprovação do juiz. Ok? Seis, controlar a frequência diária dos servidores vinculados à sua serventia em livro ou outro meio apropriado. Um ponto eletrônico, bater o cartão. Então existem meios para controlar essa frequência. Manter a serventia aberta e em regular funcionamento durante o horário de expediente. Simples isso, não é? Providenciar para que interessados e partes sejam atendidos nos prazos estabelecidos em lei. Então olha só, atendimento no prazo. Nove, organizar e manter em ordem o arquivo de serventia, de modo a permitir a localização imediata dos autos, papéis e livros, para que isso não fique perdido e seja fácil de localização. Exercer a administração do pessoal em exercício ou vinculado funcionalmente à sua serventia, zelando pela manutenção da disciplina, ordem e hierarquia. Então exercer a administração do pessoal. Observar e fazer observar a relação de subordinação hierárquica mantida com o juiz e com os órgãos da administração superior, ou seja, respeito à hierarquia, respeito à subordinação hierárquica. Doze, processar pessoalmente os feitos que lhe forem distribuídos em razão de lei ou por determinação expressa do juiz ou da corrigedoria, especialmente os processos disciplinares. Então processar pessoalmente os feitos, especialmente os disciplinares. Treze, distribuir os serviços da serventia, designando os servidores responsáveis por cada uma das atribuições, inclusive processamento. Então cabe ao chefe da serventia falar o que X, o que Y, o que Z vai fazer. Quatorze, zelar pela boa imagem da justiça, prestigiando e estimulando a probidade, a produtividade, a celeridade e a qualidade dos serviços, sempre baseado no princípio da eficiência. Quinze, responsabilizar-se pela preparação técnica e constante aperfeiçoamento dos seus subordinados. Então nós temos aqui sempre pensando no aperfeiçoamento, mediante supervisão e orientação pessoal, além de indicação para curso e treinamentos oficiais. Dezesseis, lavrar ou fazer lavrar os atos e termos dos processos a seu cargo, subscrevendo, quando for o caso, os redigidos pelos demais servidores. Então nós temos aqui a lavratura dos atos e termos dos processos. Lavrar certidões próprias do seu ofício, sobre as quais apurar a sua pública fé, observadas as disposições legais pertinentes, inclusive as relativas ao sigilo processual. Dezoito, elaborar os relatórios estatísticos do juízo das serventias não informatizadas. Então, claro que hoje não se fala mais em serventia não informatizada, muito difícil. Mas os relatórios que naquela serventia que ainda não for informatizada, cabe ao chefe de serventia. Dezenove, exercer a guarda e o controle do material permanente e de consumo, solicitando o que for necessário ao setor próprio do Tribunal de Justiça, ou designar servidor para fazê-lo. Zelar pela realização das audiências, pela regularidade dos livros e pelo fiel cadastramento das petições. Prestar informações sobre o andamento dos processos, ou designar um servidor para fazê-lo. Então ele pode designar alguém para fazer isso. Providenciar a extração de cartas, formais, guias, ofícios e demais expedientes. 23. Fazer afixar em local visível na serventia, tabela de custas e valores para conhecimento de todos. 24. Zelar pelo perfeito recolhimento das custas e despesas devidas, fiscalizando e reprimindo as exigências descabidas e os valores indevidos. Então a fiscalização aqui é importante também. Sugerir ao juiz, dentre os servidores da serventia, o seu substituto legal. Então ele vai averiguar qual daqueles servidores que estão ali na serventia que podem substituí-lo futuramente em uma necessidade. Ele sugere ao juiz o substituto. 26. Cumprir e fazer cumprir as rotinas de instruções administrativas baixadas pela Corregidoria Geral, especialmente aquelas necessárias ao cumprimento dos atos, que não dependem de despacho judicial nos termos da legislação em vigor. Então cumprir e fazer cumprir as rotinas de instruções. 27. Tratar com urbanidade as autoridades constituídas, os advogados e o público em geral. 28. Manter conduta irrepreensível na vida pública e privada. Aqui cai bastante quando vai tratar sobre ética e deveres, direitos dos servidores, pessoal. Quando eu falo dessa conduta irrepreensível, não é só na vida pública, no exercício das funções, mas na vida privada também. Perceba que ao chefe de serventia cabe essa visão, que é uma visão plena, uma visão polida das suas atitudes. 29. Facilitar por todos os meios e formas as atividades de inspeção, fiscalização e correição, seja ordinária e extraordinária, por parte das autoridades judiciais, tem que facilitar que essa fiscalização ocorra, que essa inspeção ocorra. 30. Fiscalizar o correto recolhimento dos tributos e demais valores devidos. Levar ao conhecimento do juiz as irregularidades que extrapolem a sua alçada de resolução, ou seja, que extrapole aquilo que é possível que ele mesmo resolva, que o chefe mesmo resolva. Então se extrapolou a alçada, por isso que tem que levar ao conhecimento do juiz. 30. Praticar às suas custas os atos que deva renovar por culpa sua. Então veja, se é uma culpa, teve culpa no cartório, como se diz esse chefe de serventia, ele pratica as suas próprias custas, aquilo que está ao alcance dele. 30. Exercer outras atribuições e tarefas que lhe sejam ordenadas pelo juiz, então não se esgota o que está aqui. 30. Certificar com antecedência de pelo menos 5 dias da audiência se todas as diligências necessárias para sua realização foram concretizadas, suprindo as irregularidades ou omissões e fazendo conclusões dos autos, se for o caso, podendo ainda designar servidor para fazê-lo. 31. Fornecer ao juiz que tenha atuado durante o mês em referência certidão de autos conclusos, que confere ali aquela certidão ao que foi realizado. 32. Acompanhar os indicadores de desempenho, monitorando os dados estatísticos do cartório mensalmente através de relatórios. 33. Abrir diariamente o correio eletrônico da serventia, ver o que tem ali, o que ele precisa fazer, ou se ele não tiver tempo ele pode designar um servidor para fazer isso. 34. Zelar pelo correto encaminhamento dos autos a outras unidades deste tribunal, sendo vedada a utilização de grampos, folhas dobradas, grampeadas à contracapa, salvo determinação judicial em contrário. 35. Verificar nos pedidos de desarquivamento a exatidão da informação do processo no sistema informatizado, providenciando, se necessário, a alteração que garanta a fidedignidade da informação. 36. Ou ele pode designar um servidor para fazer isso. 36. Zelar pela exclusão da mensagem de petições a serem juntadas, que foram encaminhadas através dos serviços de protocolo dos PROGERS, informatizados no sistema DCP, nos casos em que comprovadamente seja impossível juntar da física de petições. 37. Veja que são tantas atribuições, coisas que não são úteis em prova. 37. Tem aquilo que você precisa saber de uma forma mais ampla, mas são, às vezes, atribuições que nem vão ser aplicadas em prova. 38. Parágrafo único. 38. Por delegação do magistrado, o chefe da serventia deverá, olha só, aqui é por delegação, aqui é uma boa questão de prova, 39. Anotar diariamente no livro de ponto a falta dos serventuários, verificando se todos assinaram e se lançaram corretamente o horário de entrada e saída, 39. Mesmo que nele não contenha espaço próprio para anotação do horário. 40. Anotar a licença médica ou para acompanhar pessoa da família somente após a comprovação pelo servidor de solicitação de licença. 41. Proceder à seguinte anotação, licença médica ou para acompanhar pessoa da família em processamento, enquanto o servidor não comprovar o deferimento da licença. 42. Anotar deferida a licença no livre ponto, indeferida anotará a falta. Então, olha só, anotar se deferida a licença no livro ponto, indeferida anotará a falta. Ok? Então, tem os casos de deferida a licença e de indeferida. Se for indeferida, anota a falta. Por delegação do magistrado, cabe a esse chefe de serventia. Tá bom? Então, é um artigo longo, 150, com atribuições do chefe de serventia. Importante que você leia no mínimo três vezes para que você consiga ter uma visão macro dessas atribuições. Até o próximo vídeo para que nós possamos avançar um pouco mais a respeito desses assuntos. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais.